Hoje a gente começa a exibir aqui na TV Tribuna uma série de reportagens sobre o trabalho de voluntários da nossa região que atravessam o oceano para salvar crianças consideradas bruxas na Nigéria. Uma viagem longa, cheia de dificuldades, mas que nós percebemos assim que chegamos lá que é cheio de histórias impressionantes de crianças que estão vivas graças ao trabalho da Associação Humanitária Brasileira. E é o que você vai acompanhar agora de perto. 58 crianças, 58 histórias diferentes, algumas perderam os pais, outras foram abandonadas. A tristeza faz parte do passado delas, mas o futuro, este lhes reserva muita alegria. Pelo menos é para isso que um grupo de santistas está deixando a família para trás e se prepara para cruzar o oceano, rumo à África. Marcelo Quintela é um dos voluntários e sabe que vai ter que superar muitos desafios para conseguir chegar ao destino final, a Nigéria. Não é fácil entrar, não tem vínculos com comunidade europeia, Estados Unidos, ingleses, qualquer um que for a Nigéria precisa, vai ter muito trabalho para entrar. Nossa equipe embarca nesta viagem. Chegar até lá não é fácil, não há voos diretos. Embarcamos para Dubai, 14 horas de avião. Mais oito na cidade esperando o próximo voo até Lagos, o centro econômico, a São Paulo-Nigeriana. O país é o oitavo mais populoso do mundo. Trânsito caótico, gente buzinando demais e de repente um susto. Veio um policial e já logo estou batendo na minha câmera e derrubando tudo, gritando muito. Uma metralhadora batendo na porta do carro, foi uma experiência terrível. A primeira impressão assusta os voluntários, mas muita gente boa ainda cruzaria nosso caminho. Bosco é casado com Karen, brasileira. Eles nos hospedam nas próximas horas até pegarmos mais um voo. Foi conversando com ela que percebia a gravidade do que estava prestes a ver de perto. Um choque para mim, porque eu vi pais rejeitando filhos, mães rejeitando filhos, crianças vivendo na mais extrema miséria. Esse já é o quarto dia de viagem. Estamos de volta ao aeroporto aqui de Lagos, nesse mesmo local. Vamos pegar o nosso terceiro e último voo, bem menor. Esse é uma hora até a cidade de Uiô, que fica no sul da Nigéria. Decolamos de Lagos e pousamos em um aeroporto pequeno na cidade de Uiô, capital do estado de Aquaibon. Lugar de gente simpática, mas ainda não é o destino final. De carro, seguimos para Equete, no interior. Em um vilarejo, fica o orfanato mantido há cinco meses pela Associação Humanitária Brasileira Caminho Nações. Chegar aqui e ser recebido dessa maneira por essas crianças, esse carinho todo, além de ser emocionante, faz valer a pena tudo pelo que a gente passou nesses últimos quatro dias. A viagem, os problemas com as pessoas, a falta de estrutura. Aqui tudo parece bem diferente. É claro que o lugar não é um paraíso, tem muita coisa ainda para melhorar nesse orfanato. É a primeira vez que a gente traz uma mulher do Brasil, junto à missão. Porque naturalmente só agora é que se criou condições para isso. Associações humanitárias inglesas nos diziam, nunca levem a mulher para lá. Vocês têm uma missão, um foco, e elas podem ser sequestradas, e vocês perdem completamente o foco e vão passar todo o resto do período procurando por ela. O dia se vai e nós ainda não sabíamos como o sol faria falta. A noite chegou, as crianças já foram dormir, agora é a vez dos voluntários irem para a cama. Mas é tudo muito escuro e só tem gerador aqui com energia elétrica nos quartos das crianças. A gente teve que dormir no chão mesmo, em colchões, na escuridão. Amanhece e o dia deixa à mostra outras dificuldades de se viver ali. O cheiro ruim vem da fossa que transbordou, mas aos poucos as mudanças vão acontecendo. As paredes antes sujas e escuras ganharam muitas cores. O surfista de Guarujá, Jojó de Olivença, também ajudou a mudar a rotina das crianças. Ele terminou a construção dos dois banheiros que Leonardo, outro voluntário, começou, com chuveiros, que são raros por aqui. Os banhos eram e ainda continuam sendo, em muitos lugares, de balde. Aqui nos quartos tem um cheiro ruim muito forte, o que chama atenção também é o estado dos colchões. São pedaços de espuma cortada, não tem lençol, não tem encoberta, muito menos travesseiro. As crianças dormem com as roupas que usaram durante todo o dia, sem tomarem banho. Essa é uma questão cultural aqui na região e os voluntários estão tentando ensiná-las a tomarem banho antes de dormir. Mas essa é uma lição que ainda vai demorar algum tempo para ser aprendida. O que eu queria que as pessoas entendessem é que nós não viemos mudar cultura alguma. Elas comem com a mão e a gente acha isso lindo. A gente só quer que as mãos estejam lavadas. As crianças comem espalhadas pelo chão. Outro problema é a cozinha. A comida era feita em uma fogueira que as crianças ajudavam a manter acesa. A fumaça densa faz mal. Com a chegada dos voluntários, arroz e peixe passam a fazer parte do almoço. Um banquete para quem estava acostumado a comer sempre a mesma coisa. Arroz com um molho preparado com folhas colhidas pelas redondezas. Hoje uma nova cozinha está sendo construída com a ajuda de brasileiros que resolveram contribuir mesmo do outro lado do mundo. Muito ainda precisa ser feito para que essas crianças tenham uma vida digna. E mais do que isso, um futuro. Eu não consigo me ver abandonando essas crianças agora. Eles estão se tornando, querendo ou não, como filhos para a gente. Eu não consigo me ver abandonando eles até poder vê-los trabalhando, estudando, formando suas próprias famílias. Se tudo isso vale a pena, diga você mesmo. Que saudade desses sorrisos. Bom, eu viajei com voluntários e conheci heróis. E essa é só a primeira de cinco matérias que a nossa equipe fez na Nigéria. Na segunda reportagem, que vai ser exibida hoje ao meio-dia no Jornal da Tribuna Primeira Edição, você vai conhecer este fenômeno conhecido como crianças bruxas. Quando meninos e meninas são abandonados, torturados e até mortos. E para ser considerado bruxo, basta ser desobediente, por exemplo. E na terceira reportagem da série amanhã, aqui no Bom Dia São Paulo, as doenças que matam muita gente na Nigéria. E o que os voluntários da nossa região estão fazendo para salvá-las. Histórias emocionantes de gente nossa salvando vidas.